Como eu estava a dizer, o programa acabou por ser, e os tópicos acabaram por ser um carinho e a desculpa para juntar algumas pessoas, e achei que valeria a pena juntar. À minha esquerda, David Soares, à minha direita, António Macedo, já agora, acho que é a primeira vez que estamos, desde o Fórum Fantástico do ano passado, onde infelizmente não estou a testar, mas que, pronto, vale o que vale, mas no quadro dos prévios a Damastor foi atribuído o prémio de carreira, e tivemos pessoalmente, mas não tínhamos estado publicamente. Acho que eu tenho sido, porque eu digo muito sensibilizado e agradecido. Mas, de qualquer maneira, uma das razões principais que me fez juntar, para além de já estar habituado a que as nossas conversas sejam muito densas, muito produtivas, é que, em termos de romances, são duas pessoas das quais eu tenho sentido alguma ausência de livros. O António, e podemos falar um bocadinho mais sobre isso, eu sei que tem um livro preparado para a comunicação. Fiquei a saber hoje que irá sair um livro também em breve, não é? Mas é outro. Eu sei, eu sei, é outro, sim. Mas também podemos falar um bocadinho disso. O David tem produzido, e tem produzido bastante, apesar de noutro registro, do qual eu também gosto muito, na banda desenhada. Mas sinto a tua ausência um pouco, e há bocado falávamos aqui, se calhar podíamos começar... Falta, falta. É isso, é isso. E se calhar podíamos pegar por aqui, porque falava-se, colocava-se em contraponto os romances e os pontos. Tu já trabalhaste nos dois registros, e eu, se calhar, se o António não se importar de começar aqui pelo David, perguntava-te o que é que tu sentiste como escritor nos dois registros, mas mais do que isso, o que é que sentiste, tendo sido a reação dos leitores a esses teus dois registros, portanto, aos teus livros de contos, e até me lembro, num certo, de forma fantástica, de o que lana até era, na altura, todos os anos, de teres o livro de contos, depois isso não acabou por não se... não se... não acontecer, não é? Mas, portanto, produziste alguns, produziste alguns romances, fala-nos um bocadinho de... de... da reação também do público que esses dois registros, se a sentiste diferente, ou se a sentiste igual? Boa tarde a todos. Bom, é assim, eu... Nada do que eu escrevo é programado, no sentido em que você está à mesa e diga, olha, agora vou fazer um romance, agora vou fazer um encontro. Isso não acontece. E, com efeito, haver períodos da minha obra em que há uma concentração maior em romances, ou uma concentração maior em contos, ou uma concentração maior em desenhado, não é, de todo, pensado como um objetivo. Vai acontecendo naturalmente, de forma orgânica. Para mim, escrever contos e romances é muito semelhante. Não há... não há uma grande diferença entre escrever um romance ou escrever um conto, exceto naquela diferença que é flagrante, que é palpável, que é o tamanho. Um conto tem de ser feito de forma a ser um objeto puxado, estanque. Não quer dizer que depois não comunique com outras obras, mas tem de ser lido e resolvido num corpo brilho de tempo. E o romance, como é óbvio, é uma criatura muito maior, de maior envelheadura, na qual podemos esplanar preocupações e inquietações que vão comunicar de uma forma muito mais policémica, com outros aspectos até da nossa própria obra. No que diz respeito à reação dos leitores sobre os romances, sobre os contos, eu acho que no fundo elas são até muito parecidas. Eu já notei que tenho dois tipos de leitores, muito separados. E no fundo até poderia encontrar um terceiro, mas tenho tido pouquíssimo ver como é que sobre isso. Porque o seguinte chamava-lhe um segundo tipo A, ou um segundo tipo B, mas chamava-lhe um terceiro tipo de forçação. Tenho leitores que só deem romances, ponto. E que não leem bandas desenhadas. E tenho leitores que leem as bandas desenhadas com outros, que às vezes me enviam alguns e-mails, que gostam muito de contos, no geral. Não leem romances, nem BDs. Só leem contos. Mas já só leem contos por eles próprios. É a natureza deles é ler contos. Gostam daquele formato. E esses feedbacks permitem-me, vá lá, criar um retrato típico de qual é o meu leitore. E eu chego a estas conclusões. Que quem gosta do meu trabalho, leia tantas BDs como os romances e os contos e os discos. Depois tenho leitores que só leem os romances. A ausência do romance, que falaste agora, não é programada, não é pensada. Porque, se fores a reparar-te, eu durante algum tempo não publiquei bandas desenhadas. De 2013 a 2009, não publiquei bandas desenhadas. Publiquei outras coisas nesse intervalo de tempo, mas bandas desenhadas não. A partir de 2009, comecei a publicar bandas desenhadas outra vez. E isso coincidiu num período em que algumas ideias que eu tinha para romances se solidificaram, cristalizaram de uma forma interessante. E, neste momento, tenho algumas ideias para romances já preparadas. Tenho pelo menos dois projetos para romances. Um deles já está começado, todo estruturado. Há pouco falava-se aqui dos jardineiros e dos arquitetos. Eu não me considero um jardineiro nem arquiteto. Acho que são más metáforas que o ofício da escrita. Principalmente os jardineiros, acho que é uma péssima metáfora. Porque o jardineiro não tem controle nenhum sobre o que está a fazer. Ele semeia e depois espera que as intempéries sejam benéficas. Estes cento-fungiores neste mês que têm umas preocupações de ano, de ano, de ano, de ano, especiais. Então, eu estava a dizer o seguinte, que é, não programo estas coisas. E, estava a dizer, tenho um projeto pronto, mas já avançado e estruturado. Basta-me chegar à mesa e tatilografar e coligir os apontamentos e os documentos que tenho soltos do computador em alguns seguintes. E ir ao meu esqueleto, à estrutura, aquela estrutura que eu tenho. E terminar algo do início ao fim. Mas tenho outras coisas para fazer que neste momento são mais importantes. E durante algum tempo isso não vai acontecer. Agora, quer dizer, eu presumo que não vai acontecer. Não quer dizer que depois não aconteçam as coisas de outra maneira. Porque lá está, nada disto é programado. Mas... É a noção de que os autores, no fundo... Como é que é dizer isto de uma maneira simpática? Os autores não são as bitches dos leitores, não é? Nós não estamos aqui, a toque de caixa, a fazer aquilo que eles esperam que a gente faça. Nós fazemos as coisas à medida que nos apetecem. Simplesmente faço as coisas para mim. Eu faço as coisas por presente, por gosto, porque gostas fazer. Assim é que saem bem. Assim é que saem bem. Eu faço as coisas em primeiro lugar para mim. Eu escrevo para mim. Depois, se os indivíduos gostam daquilo que eu escrevo, bem, isso é chato. Agora não vou à procura de uma forma objetiva, clara, direta. Eu não encontro daquilo que as pessoas estão à espera de ler. E, nesse sentido, os projetos que tenho para romances, que estão já delineados e estruturados e prontos para avançar, eu posso avançar com eles em qualquer altura. Mas, para já, tenho outras coisas mais importantes para fazer, e tu até sabes quais são, que me ocupam o tempo e que, neste momento, para já, não vou avançar com isso. E, portanto, mantendo um bocadinho a conversa, no universo que tu criaste nos últimos momentos, portanto, com algumas referências, de certa maneira, cruzadas, ou que davam a noção que havia ali alguma comunicação entre algumas duas obras. E, como tu dizias muito bem, esse, e como já tinhas dito, tenho ideia de já teres referido isso anteriormente de uma forma fantástica, que é que, portanto, o que descreveste agora, de que as obras surgiram um bocadinho, não em conjunto, mas na sequência. Esse universo é um... portanto, o que tu tens planeado, documentos, fora isso, é ainda dentro desse universo, ou tu sentes que esse universo já é algo automado e as ideias são... O universo autoral é sempre o mesmo, que é o meu, e é onde eu vou buscar as ideias e as interrogações que me levam a escrever. O universo autoral, não é aquele campo ideário, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo por uma razão, é porque eu próprio também sou sempre o mesmo. Apesar de ter facetas diferentes, sou sempre a mesma pessoa. E, por consequência, o universo autoral não se distancia do autor. E a Nobel, para mim, é inconcebível. Eu agora, de repente, começar a pensar, olha, vou escrever uma coisa... Vou escrever uma coisa de um género ou de um feitivo que nunca experimentei fazer antes. Para alguns autores, para alguns executantes, isso será muito fácil de fazer. Mas, para mim, não. Tudo aquilo que eu faço tem necessariamente de estar relacionado com aquele universo em particular, em específico. Depois, cada obra em si, obviamente, tem uma voz diferente e tem ideias diferentes, que vão olhar para aquele mundo de ângulos diferentes e de perspectivas diferentes e perceber o que é que eu ainda não contei, o que é que ainda me falta dizer sobre isto. Há assuntos, obviamente, que estão fechados. Em alguns casos, eu já não vou regressar. Mas há outros que não estão. E, nesse sentido, aqueles trabalhos que eu tenho em suspenso são trabalhos que comunicam com esse universo de ideias. Não são necessariamente trabalhos que continuam perspetivas que foram deixadas em emergência por outros trabalhos. Mas são trabalhos que pertencem todos ao mesmo universo natural. Na minha perspectiva, tanto as bandas desenhadas, como os romances, como os contos, como os discos, pertencem todos ao mesmo universo. São todos parte daquele universo em particular. Têm preocupações e vozes diferentes. Eu acho que não faço sequelas no sentido em que, propositadamente, fazer um romance ou um álbum de banda desenhada que comunicasse diretamente com uma cronologia que eu já experimentei antes. Isso não me estou a ver a fazer. Não me estou a ver a fazer. Eu tenho outras perguntas, mas, se calhar, vou deixá-las um bocadinho em suspense. E, voltando àquela questão em relação ao António, que eu estava a dizer, portanto, a dia que estará... Tive muita alegria de ouvir a notícia que me deu hoje, portanto, que em breve sairá um livro. Se nos quiser falar um pouco mais sobre isso do que até aquele que eu, na realidade, tinha convidado por saber que já tinha preparado. Pois, e, senhor, só lhe é muito prazer. E, antes de mais nada, quero cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença. E, no fundo, estamos aqui todos em companhia. Como tinha, sabe, que eu vim, não confio em visita, porque eu tenho dado a visitar. Ora, em relação a coisas minhas, propriamente, por exemplo, eu tenho, neste momento, pontos para publicação, pendurados, um romance, um chupioso romance, e dois livros de pontos. Estão ali, na altura, plena, estão à espera que algum mediador benérico, pomposo, excelente. Mas, pronto, tenho a relação a esse livro que vai sair agora, que não é exatamente um livro novo. Tenho a impressão, as pessoas que estão aqui, que conhecem a banho, não sei, penso que muitas das pessoas estão aqui, conhecem a banho, o leram, até terão, colecionado. É, portanto, uma coletânea dos antigos artigos que eu escrevi para a banho. Portanto, é uma coletânea, portanto, o título que eu lhe dei, ou o livro, é uma coletânea, portanto, constituída por vários artigos, porque estão todos dentro do universo fantástico. E há alguns artigos que vai desde cidades míticas e fantásticas, até livros míticos e fantásticos, manuscritos míticos e fantásticos, alguns reais, coisas completamente mentirosas, mas que eu te mostro que têm mais força e têm mais realidade que coisas que são, coisas legais. Curiosamente, não tenho tido, portanto, isto é um livro que a saída de emergências, e se o senhor aceitou publicar, é porque é um livro pequeno, portanto, no conjunto, esses artigos todos somados, nem depois, por alterações que eu lhe entusico, depois de praticar e mais, depois, avalizados. Mas não devemos traduzir sem páginas, sem tibes. Tem também os seus artigos sobre a história do próprio género em Portugal? Tem, sim senhor, e termina, precisamente, com um ensaio, artigo, relato, o que lhe queremos chamar, sobre a história da literatura fantástica em Portugal. Não é em português, é em Portugal, portanto, uma volta do Brasil, e outros, é especificamente em português. Vem ter jantar-me a pé de cabra, e vou estudiando por aí fora, e, ao estudiar por aí fora, vamos tendo algumas surpresas, bastante curiosas. Isto foi o pequeno mês do género, no século XIII e XIV, um género fantástico. E depois fomos incluídos pelos experimentos, e depois logo a seguir pela indecisão. Aliás, ainda tenho um trabalho sobre isso que tenho feito, e eu até peguei num desses textos que estou publicado nessas antologias. Essas antologias, vamos dizer assim, não é que a antologia é coletânea. A antologia, chamamos nós, geralmente não são autores diferentes. É uma coleção de textos de autores diferentes. A coletânea é quando é uma coleção de textos do mesmo autor. Isto é, normalmente, um esquema mais ou menos aceito. E o que se passa com essa coletânea é que eu tinha realmente pensado fazer, em relação a isto da política portuguesa, portanto, fazer um historial bastante completo, desde os primórdios, não é? E como eu disse, estava a dizer um bocadinho, temos até bastantes curiosidades. Mas, é o facto de, por exemplo, termos sido muito igreja, um deserto género, certas aventuras de espada e feitiçaria. Aquilo é que os anglóficos chamam de sorte e de sorte. Preciso esconder, por exemplo, assim, por causa das dores que estão tomando medicamento, que fazem essa ser uma barranca, dor no esqueleto, baixo de vocês, é baita. É que quando eu tenho estas dores, esterozes e coisas, eu tenho uma inveja das mulas, pai. Não, 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 não tem esterozes, não tem essas coisas para fazer. De maneira que, o que acontece é que nós funcionamos pioneiros, e é interessante que perdemos tudo isso, como eu estava a dizer, com o entrando na Inquisição. Foram quase 300 anos que tapafaram completamente a criatividade aqui em Portugal, do qual ainda nós hoje nos estamos a ressentar, no primeiro sentido, curiosamente, realmente estranho. E depois, pronto, há aqueles, aqueles defeitos, ou aqueles problemas que surgem naturalmente, a quem quer evitar um livro, que não surgiram nos anos mudando. Porque o Luís sabe bem, o João também, vocês estiveram aqui há bocadinho, tranquilo, não sei, mas alguém está dessa época, a comunicar os livros dessa época, porque tínhamos a editorial Caminho, que publicava tudo o que nós queríamos, em termos de ficção científica e fantástica. Até nos encomendavam, que é o Delvírio Guimarães, que era o diretor da coleção, que é um fã, um fanático da ficção científica e fantástica, então até nos encomendavam, não sei se o Luís, agora é que nos gostou de presente, o Luís, o José, o José, o Luís e o João, e se julgaram de ser, geralmente, terá acontecido, de alguém ir em comendar o livro. É claro que tem publicado, é o meu livro, na coleção, no sul, na caminho, de ficção científica e fantástica, mas faz-me falta que precisava de uma descrita e a dois meses. Eu, nesse altura, estava entregado, me sentia que estava a fazer cinema, teve uma licença sem vencimento durante dois meses, e escrevia, que parece, um romance e entregava a gente. Agora, é exatamente o contrário. Talvez, o que diz respeito, é publicado um romance, não vou assim. É um livro de contos, não é? É, 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 é um livro, tem um romance, e dois, dois livros de contos. Foi um romance, já agora, se queres contar uma, uma pequena curiosidade, que, consegui bater o recorde de João Caparoli, que começaram em Harry Potter, o primeiro Harry Potter, foi registrado por 12 editoras, e só foi aceito, porque esse e-do-multi-editor, o que ela volta pela porta, estava lá, os primeiros capítulos, os três primeiros capítulos do manuscrito, em cima da mesa, o editor sem vontade de pegar, mas, e o miúdo, o filho dele tinha nove anos, que lembra o quinto, chegou-se ao pé do pai e disse, mas, onde é que está o resto disto, dos varazos, quero ler o resto, mas, o que é que foi, quer dizer, este livro assim, este livro, por exemplo, o que é, porque queres dizer isto? Eu, e o mostraram aos meus colegas, também querem ler, estão todos, e disse o livro de todos, espera lá. Isto é um livro de um infarto ou juvenil, que é capaz de assumir o povo. Bem, eu faço ideia, os outros 12 editores, para, até, para ter havido suicídios lá em Inglaterra, para ter havido editores. Bom, no meu caso, há um romance, sobretudo, portanto, a tua, na tua Record Paranólico, e eu fui já recusado de 14 editores, portanto, já mati o número 2, o livro de Val Mareste Anólico. A última editora, que me foi recomenda, não vou citar nomes, tipo, mas mesmo, é uma questão de se entender, de publicidade, como se pode fazer, que foi, geralmente, eu enviá-lo para o longo do mês, então. Ou não vinha a resposta de tomar, já, porque eu tenho uma variável, que era, ou, então, vinha a resposta de costume. Não se encaixa na nossa programação, é muito interessante, é muito bom. A última resposta é que eu recebi, finalmente, entre as mães. Sim, senhor, queremos publicar-vos a ouvir. Fabuloso, demos ao nosso almoço aqui a leitura, peço-me aquilo que lhe deu a leitura, achou que, claro, um lance extraordinário, e, formuloso, nós estamos preparados pela edição, não sei quantos e cinco anos, vamos, realmente, já preparar a divulgação destas seguidoras, assim, 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 portanto, já ao mesmo tempo, já temos já programado, se você quiser, uma edição em inglês, também, já com os agentes, apagar uma coisa, uma contabilidade, e aquilo tudo, afinalmente, vem graças e exemplos, de facto, Deus isenche, começa a que acontecer qualquer coisa boa. Faltava haver um dedo com o parágrafo. Diz, sim, senhor, mas para você ter direito a estudo, então, você está de acordo? Mas, precisamos, é que compre 300 exemplares, a gente, cada um, que dava para ir 3 de pneus, quer dizer, eu tinha que arrotar para o 3 de 2, para comunicar o meu próprio mil, e diz, olha, bolas, para cima da doutora, e pela internet, e construídos aplicados, para cima da doutora de Deus, era uma Vanity Press, agora tudo é principal, disse, nesta altura, o original está lá em casa, se inscreve, não é que não pense mais nisso, não vale a pena. Pronto, quer dizer, isto é um programa. O que pode acontecer realmente é um autor de trios. Pensei que eu não sou o exemplo, mas de facto aquilo que aconteceu nos anos de repente foi gestional. O Dalmir Guimaraes, que era o que criou na coleção da Caminho. Advenceu, reformou-se, desapareceu, não sei se pude ou não. A Caminho desinteressou-se totalmente pela filosofia científica e catástrofe. Acabou duas coleções. E a própria editora, a lei onde a Caminho ficou integrada, também não está interessada a mim, mas a não ser certas coisas muito específicas, nós sabermos, a tal espada de arquitetura, que eu falei há pouco, na qual nós portugueses fomos filmados do século XIII a XIV. O Abadiz de Galo e o Malterico em Cano Ferro, que foram obras internacionalmente aplaudidas. Como eu já contei até de forma fantástica anterior. Isto era um pouco mais ou menos para dizer, para as próximas perguntas, depois se o senhor há alguma curiosidade. Não sei se alguém, já agora, se alguém quer colocar alguma pergunta. Antes de continuar, e se calhar pegava um carinho nesta questão e perguntava-te a ti, porque o António estava a falar nas dificuldades de publicar. Tu, como estavas a dizer, para além dos romances, dos pontos, tens feito ultimamente bastante BD. E a BD, que partilhava alguns dos problemas com a literatura de género em Portugal, tem sabido arranjar um espaço, também provavelmente por culpa de algumas pessoas que têm atuado com mais profissionalismo do que seria habitual, mas de qualquer maneira que têm sabido encontrar uma estratégia para, pelo menos para crescer e para ganhar notoriedade. Quero-vos falar um bocadinho porque eu acho que estás suficientemente próximo desse processo para falarmos um bocadinho sobre isso. Antes de falar sobre esse tema, gostava só de acrescentar, ao ouvir o António falar, lembrei-me. O António citou aquele meu artigo sobre a Inquisição e o Fantástico. Eu lembrei-me da história que esteve por trás da origem desse artigo. Eu, como nunca a contei, acho pouco contar porque é até engraçado analisar as coisas com alguma distância temporal. Em 2007, houve uma jornalista de um semanário, semanário não, de um diário português, que quis entrevistar sobre o romance A Conspiração dos Anos Passados e ia acabar de sair. Então ia sair uma grande entrevista no tal jornal, até fui tirar umas fotografias com o fotógrafo do jornal lá para o pé da estátua do Dom Sebastião, ao pé da estação do Rocío. A entrevista até ficou interessante. Estive lá, bem umas duas horas a falar com ela, ela a gravar tudo. Então a entrevista ia para sair no dia tal. Ok, tudo bem, estive à espera e tal, no dia tal, não saiu nada. Esperi mais uma semana, duas semanas, já não me recordo. É que telefonei para ela, olha pá, então a entrevista e tal, olha, já saiu, não saiu, como é que é? Olha, a entrevista já não vai sair. Eu entretanto tive uma ideia nova. Eu vou fazer um artigo de fundo sobre o Fantástico em Portugal e vou aproveitar aquilo que tu me contaste para fazer o artigo. E eu, está bem. Ok. Uma das coisas que eu tinha contado nessa entrevista foi a minha ideia de que o período inquisitorial que nós tivemos contribuiu de forma taxativa para abolir qualquer tentativa de escrever literatura fantástica aqui em Portugal. e à conta da emergência desse tal artigo de fundo que alguém ia fazer, mas nunca se fez, nunca se sabe, nunca se fez. Eu fiz o meu artigo para sair antes e saiu na revista banca. Portanto, aquele artigo, ainda bem que foi fortuito, porque serviu para apresentar uma ideia que eu tinha tido e que eu corri ao risco de vê-la publicada com o nome de outra pessoa. Portanto, até é engraçado, às vezes, olhar para trás e ver estas coisas. Mas em relação, estávamos a falar da banda desenhada e do facto da semelhança ou não semelhança entre a linguagem e a literatura de género. E a banda desenhada tem sabido adaptar-se. Bom, eu não sei se tem sabido adaptar-se ou não. O certo é que eu observo sempre este fenómeno curioso, que é que dentro do mundo do fantástico português, não é a falta de palavra melhor, e no mundo também de portuguesa, ouço sempre o mesmo tipo de discurso, que é, agora é que está em alta, agora é que está a correr bem. E ouvimos isso sempre com muita frequência. Agora é que está a correr bem, agora é que está em alta, agora sim é que está a correr bem. Ou então ouvimos o discurso inverso. Agora é que está a correr mal, agora é que as coisas estão na decadência, não se faz nada. Eu acho que as coisas têm sido sempre iguais. E, ciclicamente, vêm umas vozes a dizer que está a correr bem porque, entretanto, apareceram alguns livros que tiveram algum espaço na comunicação social. Ou foram falados aqui e ali, então dá a ilusão de que está em alta, mas não está em alta e não está em baixa. Está como sempre esteve, não é? Há aquele registro muito pouco sismográfico, não é? Há as curvas de velho e depois há um flat line. Eu acho que andamos aqui neste registro um bocadinho horizontal. Está dentro do ruído de paz, não é? É. E as coisas andam sempre assim. Às vezes alguns livros têm mais sucesso e há períodos onde se lembram que nós existimos e falam mais de nós na comunicação social. Às vezes há conta de alguns fenómenos que vão aparecendo, como, sei lá, aparece a trilogia do filme do Senhor dos Anéis ou aparece a Comic Con e então toda a gente se lembra que existe uma coisa chamada fantástico e que existe uma coisa chamada banda desenhada e então como até à altura a maior parte das pessoas andaram distraídas e nunca ouviram falar destes universos acham que, por ouvirem falar deles agora pela primeira vez, é desta vez que eles estão em alta. Mas eles sempre estiveram na mesma. Sempre estaram ali a fazer o seu caminho, os autores a aparecerem e a desaparecer. E há pessoas que estão atentas, que seguem esses mundos e depois há pessoas que não estão atentas e que não seguem esses mundos e que quando os apanham acham que está em alta porque, meu Deus, se eu não convém falar disto, é porque isto agora que está aqui fervescente e ebulizante. Mas a opinião que eu tenho é essa. Portanto, eu estou assistindo muitas vezes agora que a vender de burguesas está em alta. Agora sim, está-se a fazer coisas, e está, está-se a fazer coisas muito boas. Mas também há alguns anos também já se faziam coisas muito boas. Eu até me recordo que entre 2000 e 2004 a banda desenhada portuguesa beneficiou de um estado de graça enorme que, na minha perspetiva, ainda não regressou. Porque nós encontrávamos obras de bandas desenhadas portuguesas que a banda desenhada portuguesa já é um nicho dentro de um nicho. Tem pouquíssimos leitores, é uma coisa com pouca expressão. Já dentro do número de leitores que leem a BD, muitos não lêem a banda desenhada portuguesa nem querem saber que ela existe. Mas entre 2000 e 2004, onde feceu-se ali de um certo estado de graça, teve umas condicionantes muito interessantes, em que esses livros que nós editávamos estavam em todas as livrarias do país, até inclusive em algumas espanholas. E estamos a falar de microeditoras e autoedições. Nós estamos a falar de livros que eram publicados por grandes grupos, como os temos a Leia e a Porto Editora. Não, eram coisas microscópicas de nicho. Só que, à conta de alguns distribuidores muito empenhados e muito interessantes, esses livros chegavam a todo lado. E chegavam a todo lado sem reservas. Eu lembro-me de ir à FNAC e a FNAC fazer N eventos sobre BD. Praticamente quase todos os meses estávamos lá a fazer qualquer coisa. E quem diz BD diz Fantástico. Estou-me a lembrar das campanhas do Outro Bruneto, que foram muito úteis para revitalizar as secções de Fantástico na FNAC, em que se importou muita coisa de horror e depois atrás do horror veio a fantasia e atrás da fantasia veio a ficção científica. em que viviam-se lá obras inéditas nas livrarias em Portugal. Depois, obviamente, que esse extrato de graça, como tudo, terminou. Sensivamente, aí, em meados de 2004 ou 2005, já tinha desaparecido totalmente. Mas existiu, portanto, foram quatro anos muito interessantes, muito vicejantes, em que houve uma série de gente que teve uma grande visibilidade. Agora, eu não considero que essas circunstâncias sirvam para cunhar como uma época de alta na BDE ou no Fantástico. Não. São circunstâncias, lá está. Agora, a palavra diz tudo. São circunstanciais. Vamos acontecendo. Pode acontecer amanhã outra vez. Mas também por isso é que eu referia que, eventualmente, o que eu poderia reconhecer neste momento, como algumas oportunidades, viriam desses fenómenos, quase epifenómenos. E, se calhar, continuava um bocadinho a pergunta perguntando que, já que tiveste essa oportunidade de ter alguma constância de oportunidade de lançamentos, o que é que isso tem feito à tua capacidade narrativa e o que é que isso tem permitido, à medida que tens trabalhado com outros autores diferentes e tu tens colaborado com essa gente, há bocado falava-se em colaboração, e tu realmente tens conseguido, em registros relativamente diferentes, mas sempre adequados ao teu universo autoral, como dizias, tens conseguido colaborar com muitas pessoas, o que é que isso, e obviamente isso quando é episódico, acaba por te cortar um bocadinho, entre aspas, o mal pela raiz, mas, no teu caso, até têm-te sido dadas oportunidades para continuares a desenvolver esse trabalho. Como é que tens visto essa sucessão de trabalhos teus? Bem, as oportunidades são o que as vou criando. Claro, também. Não estou à espera que as coisas me apareçam para obrigar-se. Mas é preciso depois que haja condições para que... Lá está. E tudo isto se resume a isto. Escreve-se uma coisa e ela tem de ser interessante. Tem de ser interessante para quem vai ler e tem de ser interessante para quem vai colaborar connosco, por uma ocasião a desenhar. Tudo isto se resume a isto. Há pouco tempo, numa entrevista, falava nisto. Tenho-se uma ideia para um livro. Em primeiro lugar, o que eu faço é isto. Eu tenho uma ideia para um livro. As ideias aparecem... Eu não dou muito valor às ideias, porque as ideias para livros aparecem assim aos magotes. Eu, se fosse fazer livros com todas as ideias que tenho, não fazia mais nada. Agora, é preciso, nessas ideias em particular, escolher aquelas que são, de facto, importantes. É preciso olhar para elas e dizer, ok, eu vou fazer este livro sobre isto, mas vou fazer este livro porquê? Porquê que é importante eu fazer isto? O que é que eu quero contar com isto? Onde é que eu quero chegar com este discurso? E então, depois de resolver estes problemas, que às vezes a atenção são angustiantes, porque deixa-se lá de certas ideias que se queria trabalhar, mas há outras que, de um ponto de vista estético, de um ponto de vista artístico, são muito mais importantes, então vamos trabalhar essas. Lá está. Esse livro tem que ser importante em três estádios. Tem que ser importante para mim, não é óbvio. Depois, tem que ser importante para os leitores, não é? Tem que ser importante para quem vai pegar no livro e editar. Olha, interessa-me publicar isto. Ou, epá, olha, escrevi isto, mas isto não me interessa. Tem que ser importante também para quem vai ler. E depois tem que ser importante, no caso da BDE, para encorajar ou entusiasmar um artista para trabalhar connosco. Portanto, há todo este conjunto muito interessante de etapas de convencimento, chamemos disto, em que temos de escrever uma coisa que seja interessante e boa ou suficiente, para que um desenhador perca um ano, ou mais de um ano, a desenhar o nosso livro. E, no meu caso, é mesmo o meu livro, porque eu faço tudo, eu planeio tudo, as coisas todas, os planos todos, faço-me uma planificação exaustiva das pranchas e das bonhetas e do que eu quero que esteja lá, etc, etc, etc. Portanto, se o artista concorda em trabalhar comigo nestas condições, sobretudo, é porque aquilo que está feito de facto lhe interessa, o entusiasmou. Nesse ponto de vista era um compensador. Quantas colaborações é que não ficaram pelo caminho porque as ideias eram um pouco interessantes. mas, agora, olhando para trás, agora que estou aqui, peço disto, é muito interessante pensar que, de facto, tenho tido alguma sorte também, no meio disto tudo, é interessante verificar isso. Agora, lá está, se as oportunidades não aparecessem, eu iria sempre procurá-las. Sim, tu já foste um editor independente. Sim, já fui um editor independente e, na altura, criei a editora independente para publicar os meus trabalhos e para publicar também trabalhos de outros artistas que aparecessem e que eu considerasse que eram bons o suficiente. Eu lembro-me, na altura, quando apareci no meio da BD Portuguesa, bem de 97, 98, e andava a mostrar um livro de BD que eu tinha feito às editoras, também não eram muitas, basicamente digo, o número de editoras que é hoje em dia é, em disimetria, muito semelhante ao número de editoras que existiam naquela época. Houve algumas que desapareceram e apareceram umas novas, mas o número em si, a massa crítica, é muito semelhante, senão idêntica. Eu, na altura, andava a mostrar o livro e, obviamente, levava para aqueles lixês do costume, ah, agora não pode ser porque não conseguimos calendarizar isto. Uma vez até fui falar com o Rui Brito, hoje a gente riso disto, até a gente acha graça a isto, dela dizer que não publicava o meu livro porque, na altura, a povo não estava muito virada para publicar coisas em preto e branco. Mas, pronto, estas situações engraçadas que depois até publiquei um livro de contos com ele, portanto, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo perdoado. Está tudo perdoado. Portanto, lá está. É isso. É não desistir. Tudo isto se resuma a não desistir. Então, se calhar pegava nisso e me perguntava ao António, o que é que ainda motiva, e já que o David falava muito em motivação, o que é que ainda motiva para pensar e para escrever? Que temas é que ainda motiva? Não, há sempre uma culpa. É compulsivo, não é? Eu, ultimamente, tenho escrito pouco. Nem tenho estado comente, senão, pronto, não ajuda a atividade. Mas, realmente, é fascinante. Aliás, devo dizer que, como sabem, pelo menos algumas das pessoas que aqui estão sabem que eu, durante fiz cinema, fiz cinema, fiz cinema, fiz cinema, fiz cinema, fiz cinema filmes, durante 35 anos. Mas, eu sempre trabalhei em paralelo com, eu escrevi sempre os guiões dos meus filmes, os argumentos, os guiões, que se atuando dois ou três filmes que fui buscar autores, como, por exemplo, Domingar Tarde, que o autor é Rúster, e inspirado no romance do Fernando da Mora, A Promessa, que é inspirado no romance de arte de Santarino, e, Geraldo da Saberia, que é inspirado no ponto de um catalão do Pére Caldero, de quem era de amigos, eu, eu visitei lá na Cataluña, em algumas vezes. E, realmente, o que motiva, de facto, é essa possibilidade de translação de umas coisas para as outras. Como eu disse, eu sempre escrevi os guiões dos meus filmes. Portanto, escrever um guião, para mim, não é muito diferente escrever uma peça de teatro ou escrever um romance. Claro que é diferentíssimo. Mas, em termos de estrutura mental, uma pessoa tem que criar uma disposição para encontrar um set de ligações, as chamadas ligações diegétricas, que é um termo de termos de semiótica. Há um colega meu que dizia que os semióticos eram os realizadores de filmes que tinham uma renda no olho. Eram os semióticos que só tinham dado a visão. De maneira que, essa visão de grande viagétrica, ao conselho da transversalidade dos temas, parece extremamente interessante. Eu, por exemplo, sou capaz de pegar um tema que já tem de ler em filme, e usar o mesmo tema numa peça de teatro, e usar o mesmo tema numa mundo base. Portanto, agora, são trabalhos diferentes, mas são igualmente fascinantes. Portanto, o que me motiva é o fascínio. Que realmente, é pá, cada um é lidinho à sua maneira. Agora, para quê? Eu neste momento que estou a fazer, aliás, tudo tenho feito pouco ultimamente, como já disse, não tenho esperanças de ir a ser-me ligado. Portanto, eu não estou com um... Mas, continua-se a ver. Às vezes, acontecem convites, como esta antologia erótica. Isto que foi a ser organizado pelo Luís e pelo Seixas lá no domingo. Bom, e eu disse, olha, já agora, com um petit grotinho, este, pelo menos este, não sei eu, vai ser publicado. Isto bem, achas que sim? Será que vai ser publicado? Não posso te dizer. Tome-te as testemunhas. O dia vai ser... Mas já desprefito. Aqui em Portugal, a gente está sempre tendo esta desconfiança. Bom, portanto, o que vai motivando é precisamente essa... É o prazer da escrita. O prazer da escrita, quer dizer, o fascínio que há em inventar o universo. Eu até costumo dizer que, quando nós criamos um universo, nós temos que fazer um romance. Uma peça criada de um filme ou de uma personagem. Se os personagens não tiverem motivações reais, se os personagens não forem palpáveis e sensíveis, se não tiverem até pequenos tiques de caricatos, que é tudo aquilo que trono o ser humano, aquilo passa a ser os next palcos. Quer dizer, não tem graça nenhuma. E isso é que é fascinante. É realmente criar um universo. Há até um... Num dos contos deles, inspirado, aliás, no Ray Bradbury, em que se diz que há um fulano que escreve os irmãs e os personagens, que faziam umas coisas tremendas por eles, e houve alguém que lhe avisou, talvez uma amiga dele, que diz, é para ter cuidado quando escreves, porque depois, quando as pessoas... Há um universo, um super universo, só constituem personagens dos livros de ficção. Portanto, a Teresa, o Lucas e o Cachal Branco dizem, isto ao curso, então, essencialmente, todas essas personagens, Julieta, do... O Mestre do Universo, é o Mestre do Universo, e as pessoas viram-nos lá. E há uma coisa, os escritores, o castigo deles, é que vão viver para esse universo. Portanto, tem muito cuidado com o localista, os seus estudantes, porque um dia terás conviver com as marias todas as personagens que inventaste e que veste os seus livros. Eu, quando escrevi isto, porque estava um livro meu, não sei se são pontos ou algo mais, fiquei preocupado e disse, ó diabo, isso eu tenho de dar. O pior é parar por aqui. Bom, de qualquer maneira, isto é só para acabar, para dizer, acho que o facto da meditação e da criação do universo podem ser, e, de facto, no meu caso, pude ter a sorte, no que deve ser, não deve ser a frequência em total, ser autor de romances, que não se tenho bem oito ou dez romances publicados, ser autor de filmes, que tenho aqui os onze filmes feitos, e peças tiradas, é que só tenho três. Então, tenho aí ainda também. Mas, permitiu trabalhar nessas várias áreas, ao longo de todos os anos. Porque o cinema também, por cima de tritantes, até por formar, e agora já não faço tudo. Não é bem verdade. Tenho uma surpresa. Não. Não é oportuno. Em relação ao cinema, provavelmente, se eu morrer bem, se eu morrer, entretanto, que estas coisas todas, não é que eu digo, é capaz de sair um filme novo meu em 2016. Mas, enfim, a dia de vamos, como dizia o século, até lá. A minha exclamação foi só porque tinha a ideia de já ter colhido a dizer que não voltaria aí. Por isso aí, foi a minha exclamação. Não, mas é verdade. Mas fico muito bem. Isto, mas é um caso sensacional que depois falaremos disso. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, como há pouco, abrir a... Porque senão já agora uma curiosidade. E como o António teve realmente um género fantástico em Portugal, como estava a dizer, os universos criados têm alguns dos universos mais marcantes, principalmente em dois dos seus filmes. Se nunca recebeu-lhe uma proposta de passar esses universos para a literatura ou se nunca teve essa tentação de eventualmente pegar... Não, foi como eu disse, quer dizer, a proposta não tive. Foi a tentação. Eu até fiz, como já disse, quer dizer, a certos temas e textos. textos. Por exemplo, o último romance que foi publicado por ele, pela Carinho, que se chama As Frutivas Pegadas da Serpente, é inspirado num guião de um filme que eu quis fazer, que eu já dei, na altura, era cineasta, submetido ao instituto de cinema, e foi o que o subsídio foi recusado várias vezes. Portanto, eu peguei nesse guião, trabalhei e transformei num romance. e tenho outros que eu transformei, portanto, passei no romance para o filme, porque isso há pouco. Portanto, há realmente uma transversalidade dos géneros, não é dos géneros, dos formatos, que já ouvi, a transversalidade dos formatos, que, para mim, é extremamente fascinante. Então, fico contente de haverem surpresas para breve e outras vezes... Mais certezas, não é? Surpresas. E terminava então, David, também perguntando que outros projetos é que em 2016 deverão surgir da tua autoria, ou em colaboração com outras pessoas? Algumas que nos possas falar? Para os mais emergentes são aqueles que, em cima da mesa de trabalho, estão a tomar uma definição cada vez maior. É um novo livro de banda desenhada, que vai observar também o fenómeno da guerra, tal como Poema Morre também observa, mas de uma forma totalmente diferente. E um novo disco de se pouca demora. Agora, se estes trabalhos vão coalescer-se em 2016, eu tenho dúvidas. Por questões de tempo. Mas, para já, são os trabalhos que são com mais definição de solidão. em 2016. Bom, então, se ninguém quer colocar uma questão, resta-me agradecer ao David e ao António a presença. Aplausos Convido-vos agora, então, a beberem qualquer coisa, nós iremos fazer um tigre. com a presença. Aplausos 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 Aplausos